Fala pessoal, beleza? Bom, se você molhou o alto-falante do seu dispositivo e ele começou a chiar, está com ruído, enfim Houve aí um problema no alto-falante do seu aparelho, por conta que você molhou o seu dispositivo Nesse vídeo pessoal, quero mostrar a vocês uma tica que pode solucionar esse problema no seu dispositivo Caso você esteja pensando em levar em uma assistência técnica, não leve agora, ok? Primeiro tente o procedimento desse vídeo, porque pode solucionar o seu problema e o alto-falante do seu aparelho volta ao normal, ok? Então confere aí pessoal, essa dica que pode solucionar é o problema de ruído do seu alto-falante do seu aparelho Ou ele está com alguns ruídos ou simplesmente ele não consegue estar saindo som Nesse vídeo, vamos mostrar a vocês, é um passo que pode solucionar esse problema Bom pessoal, aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar o link desse site aqui para vocês entrarem Aqui temos esse botãozinho aqui, ó, branco, aí tem essa fumaça com esse espingo d'água Quando você clicar nesse botãozinho aqui pessoal, ele vai transmitir um som no alto-falante do seu dispositivo Bem alto, ok? É um pouco meio chato, mas esse som pessoal, ele vai tipo ser que nem É aqui ó, essa imagem aqui nesse vídeo, olha só Sai na ventania E vai conseguir estar regularizando o alto-falante do seu aparelho Ao entrar nesse site, que eu vou deixar o link na descrição Você vai clicar nesse botãozinho aqui, onde tem essa fumaça com esse espingo d'água Que ele vai assoprar e vai tirar qualquer resíduo d'água que tenha ficado no alto-falante do seu aparelho Dessa forma, você conseguindo consertar aqui o áudio do seu dispositivo Olha só o exemplo pessoal, lembrando, primeiro você vai colocar aqui o seu aparelho Vai tirar da vibração, já tira aqui o meu Você tira da vibração e aumenta até o volume máximo do seu dispositivo Coloca no volume máximo, feito isso, agora vamos lá clicar nesse botãozinho aqui ó Para transmitir aqui um áudio Olha só, é bem alto mesmo, certo pessoal? E você aguarda por cerca de 2 a 3 minutos Esse áudio aqui em execução, aqui por esse site, ok? Eu não vou ficar aqui esse tempo todo Mas você pode passar o dedo no seu alto-falante Que vai estar saindo aí tipo um sopro E você aguarda um tempinho até que o seu áudio regularize, ok? Dessa forma, passa uns 2 a 3 minutos O seu áudio volta ao normal Porque ele consegue assoprar e remover qualquer resíduo de água Que tenha ficado no alto-falante do seu aparelho E é isso pessoal, depois de uns 2 minutos mais ou menos Você pode vir aqui no Play de Música Ou no WhatsApp mesmo E executar um áudio aqui no seu aparelho E ver como já voltou ao normal, ok? Vou deixar o link do site na descrição para vocês acessarem É isso o vídeo de hoje Se você gostou de gostar aqui embaixo É novo, não se inscreve e ativa o sininho Para receber os próximos conteúdos aqui do canal Vou ficando por aqui e até mais